Muitos empresários pensam assim, fiz o investimento para financiar o capital de giro, pronto, a questão está resolvida. Não é certo pensar dessa maneira, as vendas podem aumentar, mas as contas a pagar também aumentam na mesma proporção. Se o tempo de recebimento não for controlado, será necessário mais investimento no capital de giro. Vendas maiores correspondem a custos e despesas maiores, acarretando um volume maior que a empresa terá que bancar até receber de seus clientes. Fique atento aos detalhes. Quando a empresa faz ações para aumentar as vendas, é fundamental que também tenha uma previsão para as alterações no capital de giro. Planeje de forma antecipada qual será a fonte de recursos para financiar esse aumento. Tenha cuidado, vender mais, mesmo com lucro, não é sinônimo de estabilidade financeira. Também não deixe de acompanhar outros fatores importantes que impactam no capital de giro, como por exemplo a inadimplência ou aumento do custo dos produtos e insumos.